Estude teologia a partir de R$ 41,90 por mês. Tudo no conforto da sua casa, pelo celular ou pelo computador. Conheça a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online da América Latina. Nós o adoramos, em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso é, na tempestade está, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, Teu trono acima está, teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu e nada irá me impedir, eu te adorarei. Você crê que muralhas hoje vão estremecer? Muralhas vão estremecer. Cadeias irão se romper, enquanto adoramos. Diga, vitorioso é, na tempestade está, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, Teu trono acima está, teu nome imutável é. Imutável é, imutável é. Jesus, diga como um trovão, como um trovão. Impetuoso é, poderoso é, grandioso é, que vem ao céu. Nós proclamamos poderoso é, grandioso é, como um trovão. Como um trovão, invetuoso é, grandioso é, que vem ao céu. Nós proclamamos poderoso é, grandioso é, vitorioso é, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é, que ruja o leão, e que a terra estremeça, diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, e que a terra estremeça, diante da majestade de Jesus. Teu nome é, o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. Com grande ao meu Deus, cantarei com... E todos ao te ver, com grande ao meu Deus. Levante as suas mãos, levante as suas mãos para os céus, e vamos expressar que Ele é grande, diga isso. Com grande ao meu Deus, cantarei com... Com grande ao meu Deus, e todos ao te ver... Com grande ao meu Deus... Com grande ao meu Deus...